E agora é hora das ofertas do Super Pão aqui de São Cristóvão. O Ivan do meu lado com aquela listinha especial pra você vir fazer suas compras e economizar. É isso, Ivan? É isso aí, Cristiano. Super Pão São Cristóvão, a loja mais barata aqui da região. Separamos super ofertas pra você vir pra cá, encher o seu carrinho e fazer muita economia. Macarrão com ovo joia, 500 gramas por apenas R$ 2,47. Molho de tomate, miléva, 340 gramas sachê por apenas R$ 1,25. Cerveja garrafa, brama Skol, litrinho, 300 ml retornável por apenas R$ 1,89. Cerveja lata Skol, 350 ml por apenas R$ 2,39. Refrigerante pet, beijo fricol, 2 litros, sabores por apenas R$ 2,55. Pão francês por apenas R$ 6,99 o quilo, é muito barato. Queijo mussarela, lactobom, 150 gramas por apenas R$ 4,99. Aí pro açougue, pra você fazer aquele super churrasco final de semana, temos o filé 7 por apenas R$ 29,90 o quilo. Temos também o contra filé por apenas R$ 29,89 o quilo. E a linguiça maná de frango por apenas R$ 8,99 o quilo. Setor do adfrute aí, muita qualidade pra você. Temos a pocã por apenas R$ 1,39 o quilo. Temos o caquifuiu por apenas R$ 1,99 o quilo. Temos a alface hidropônica por apenas R$ 1,46 o quilo. A maçã fujo por apenas R$ 2,99 o quilo. Também temos o ovo cartela dúzia vermelho por apenas R$ 4,99. Lembrando você, amigo cliente, Super Pão São Cristóvão está cumprindo todas as normas do decreto. Informamos que a nossa loja estará fechada nesse domingo. Então pedimos pra você que venha e antecipe suas compras nessa sexta e sábado. Respeitando, pedimos a compreensão de vocês pra que seja respeitado o decreto de uma pessoa por família para que todos possamos aí fazer suas compras com segurança e passar por esse período. Né, Cristiano? É isso aí, né? É importante isso que o Ivan falou. A gente tem que fazer a nossa parte pra nós vencer mais uma batalha. Sabemos que a guerra contra o Covid é um pouco mais difícil, né? Tem a questão da vacina. Mas a batalha é possível sim a gente vencer. Então vamos fazer a nossa parte. Use máscara, venha apenas uma pessoa por família, siga as orientações. E aproveite as ofertas aqui do Super Pão para economizar. E aí Obrigado.